Onde é que eu fui parar, aonde é esse aqui? Não dá mais pra voltar, porque eu fiquei tão longe, longe Onde é esse lugar, aonde está você? Não pega celular e a terra está tão longe, longe Não passa um carro sequer, todo o comércio fechou Não tem satélite algum transmitindo notícias de onde eu estou Nem um e-mail chegou, nem um correio virado E eu entre quatro palitos e cem portos, janela do tempo passado Dizem que a vida é assim Cinco sentidos em mim Dentro de um corpo fechado No parco de um quarto, um espaço sem fim Aonde está você? Por que você foi? Não quero te esquecer, mas já fiquei tão longe Longe, longe Não dá mais pra voltar Eu nem me despedir Onde é que eu vim parar? Porque eu vim tão longe Tão longe Tão longe Tão longe 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 Dois. Um. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.